Salve galera, Vini Bonera, no vídeo de hoje você quer personalizar o seu teclado de uma forma barata, comprou um teclado com a tecla básica né, o mais barato, por causa que um teclado que já vende com as teclas PBT personalizadas, que deixa o RGB bem mais bonito, é muito mais caro, mas você quer uma tecla de qualidade, plástico PBT e ainda Double Injection, barato, para ficar por dentro das suas dicas e muitas outras, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like se ajudou bastante canal no nosso crescimento da nossa divulgação, e sim galera, isso é verdade e eu comprei, está aqui, um kit de teclas da XVX PBT Double Injection, e cara, isso aqui, o mais bacana é, é 100%, então qualquer tipo de teclado que você tiver 100%, TKL 75, 84, 100%, as teclas vão servir por incrível que pareça, e na grande maioria das vezes, ou você compra 60%, 75%, é bem dividido, separa detalhe, ainda tem uma personalização, né, quando você vai comprar, geralmente, ou é só cor preta ou branca, lá tem várias opções, é loucura, vou mostrar para vocês, no caso, já abri, já fiz a instalação, está em live, são três plastiquinhos que acompanham, então tem um plástico com as teclas brancas, que foi do kit que eu comprei, preto com branco, tem as outras teclas de tamanho diferenciados para você comprar outros tipos de teclados, para você personalizar e não ficar por fora, e aqui são as teclas do teclado antigo, deixa eu baixar um pouco a luz, não fica muito forte para vocês verem, se liga, aqui são as teclas a parte diferenciadas que vem, é Double Injection, acho que vocês não vão conseguir, tá vendo os dois pontinhos pretos ali, são das outras teclas, são da parte da tecla preta encaixada na transparente, para deixar desse modo de Double Injection assim, pelo menos quando você utilizar este desenho aqui da parte de cima, ele não desgasta, então tem dois espaços aqui diferentes, de tamanhos diferenciados, para caso seu teclado não tenha um espaço padrão, então tem dois espaços espaços diferenciados, tem uma, para você ter noção, tecla até sem nada, não sei, já que a pessoa não quer, quer deixar assim sem nada, tem, engraçado né, tem um Windows, dois Windows aqui a parte, então tem bastante coisa, e tem da outra tecla, além das teclas pretas padrões, que vem todas, você pode personalizar com teclas brancas, aqui tem do F7, F9, deixa eu ver, vem algumas teclas com desenho, eu coloquei um desenho na minha, quando eu mostrar o take para vocês do vídeo, vocês vão ver, ficou muito louco, foi homenagem, eu vou mostrar para vocês, para quem foi homenagem, ó, essa aqui ó, é de um peixe, geralmente essas teclas personalizadas, você coloca no ESC, as outras, se você quiser deixar do F1 ao F12, se não me engano, tem personalizado também, ó, deixa eu ver, tem do Windows, do Enter, ó, tem o Enter branco personalizado, se você quiser, eu deixei uma personalizada de Enter branco, backspace também, ó, se você quiser deixar ela destacada, realmente está muito top, e a qualidade dela está realmente show, eu não sei se vou conseguir mostrar para vocês, deixa eu ver se ele vai focar, ela é um pouco fosco, não é liso, não posso dizer para você, meio áspera a tecla, não sei dizer para vocês, mas a sensação que dá de que ela é fosca, né, a outra tecla ela era bem, deslizava bem mais, essa aqui já é um pouquinho fosca, realmente, muito top, e lá nos comentários eu vi gente falando, um cara que tinha teclas da HyperX, ele falou que parecia muito com as teclas da HyperX que ele tinha, deixa eu mostrar para vocês uma coisa, tá, aqui é o teclado que eu tenho, que eu comprei, que está meu teclado oficial, que é um K60 RGB Pro, low profile, da Corsair, tá, não é hot swap, também vem com um Switch Cherry Max, primeira vez que eu testei, já me apaixonei, Cherry Max Black Speed, parece um teclado de membrana de tão macio e silencioso que é, maravilha, veja só, isso aqui o RGB já é realmente bem forte, tá, vocês verem que já está sem as teclas punch, e olha como esse RGB é realmente bem forte, tá, então eu tinha comprado só para testar e fazer vídeo, porque nunca tinha testado o Switch Cherry Max e acabei me apaixonando e deixei ele aí, ó, mostrar para vocês, eu já abri ele em live, tá, então aqui, ó, e fui adaptando as teclas, deixa eu ver, ó, aqui você já consegue ver um pouco, ó, da personalização, tecla branca aqui no ESC, essas duas teclas, e fui personalizando, deixa eu ver, para não colocar a parte do vídeo que eu acendo, as luzinhas, opa, aqui, ó, e aqui é como ficou, ó, você já consegue ver uma diferencinha, né, tem essas partes brancas aqui, ó, no caso das teclas pretas mesmo, a parte pudding, né, que a parte pudding é realmente essa que vai clarear um pouco mais do setup, então, ó, vem com essas teclas brancas, já no kit todo, realmente é muito barato comparado a outros kits, galera, fora a qualidade das teclas, então, ó, eu deixei essas duas aqui branca, o Enter branco, as funções de Print Screen, Scroll e Pause branco, deixei aqui o ESC personalizado e WSAD, agora você quer ver como é que realmente ficou a personalização? Então, pega esse take, se liga só! E aqui, galera, eu mostro para vocês as opções de alguns efeitos que tem no meu teclado, para vocês verem como que fica nessas teclas, realmente fica um brilho muito mais forte, fica muito mais chamativa, eu curti bastante e é um pequeno vídeo aí para você ter uma ideia de como vai ficar no seu teclado todo personalizado, eu gostei bastante, você pode colocar as opções todas nas teclas pretas, mas eu decidi deixar dessa forma com as teclas brancas e realmente, na minha opinião, ficou sensacional! Tchau! 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 Devido à qualidade do material das teclas. É muito diferente. As outras teclas que tinha, da própria Corsair, vou mostrar para vocês. Ela deslizava. Eu vou mostrar pelo próprio Enter. Vou diminuir. Diminuir. Olha, olha. Vou diminuir, galera. Se liga. Ó. Vocês vão ver como que... Tá vendo aqui, ó? Como que brilha? E olha o tanto de gordura que já tinha. Gordura de questão de suar a mão, dos dedos. Olha isso aqui. Para vocês verem. Ó a diferença. Essa aqui. Tecla da Corsair. E vou mostrar como que é a tecla que vem. Ó. Como ela é fosca. Tá vendo, ó? Uma dificuldade bem maior de juntar sujeira. Então até a digitação mudou. Mas vocês querem saber do preço, né? Bora lá. Deixa eu ligar mais a luz que... Pai, não tá aparecendo. A cereja do bolo. Se liga nesse preço. R$ 82,00. Às vezes entra em promoção e fica R$ 70,00. R$ 73,00, R$ 72,00. Né? O cupomzinho de loja que às vezes vem aqui, ó. Meu. Show. 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 Realmente muito top, ó. Eles próprios falam, ó. Double injection. Então são duas teclas para fazer o formato nisso. Que é o bacana. Que não desgasta. Às vezes quando não é double injection. É só um furo feito ali, né? A raspagem. E com o tempo sai. Neste caso, aqui não. E olha como fica lindo. Agora o detalhe principal que eu falei para vocês. Olha como que é o kit. Vem com as teclas brancas personalizadas. Numeração. Tá, Vini. Meu teclado é 60%. Opa. É esse aqui. Vini. Meu teclado é 75%. Opa. É isso aqui. Vini. Meu teclado é 65%. Vem do FMF 12. Então vai ser aqui. 75 aqui. Full size. Tem todas as teclas. Vini. Eu quero deixar personalizado. Então você pode utilizar as teclas brancas que vem à parte aqui, ó. Tem aqui o formato das teclas. Realmente muito top. Olha como que vem. E esse aqui é caso o seu teclado tenha alguma tecla personalizada. Um tamanho diferenciado. Então pode ver aqui as teclas que eu mostrei para vocês, ó. Os espaços diferenciados. Outras teclas diferenciadas que vem aqui. O legal, igual eu falei. Eu peguei esse aqui que é o preto com branco. Você pode pegar o cinza com azul. E tem as teclas brancas para você colocar aqui no meio e misturar as teclas azul. Você pode pegar o lilás e preto. Tem essas teclas um pouquinho mais clara, né? Rosa. Vai ficar bem top. Tem o branco com azul mais claro, bebê. E o azul escuro, se você quiser. Tem o preto com branco e teclas vermelhas à parte. Caso você queira... Meu, olha as misturas que tem, ó. Branco azul com vermelho. Olha isso aqui, ó. Hum... Não é turquesa. Esqueci o nome dessa cor aqui, ó. Mais o branco com vermelho. Preto com vermelho. Para quem é flamenguista e ou tem um setup todo preto com vermelho, dá para fazer esse tipo de personalização. Vai ficar muito louco. O branco com algumas teclas pretas. Então se quiser deixar tudo branco, pode. Se quiser colocar algumas teclas personalizadas pretas, também pode. E o último, que é esse aqui, branco lilás com o roxo. Realmente muito top. Os feedbacks estão bem bacanas, ó. Esse aqui foi o cara que falou, ó, das teclas da HyperX. Que esse aqui é as teclas da... Ó, as teclas da HyperX. Esse aqui é as teclas dele, ó. Ele falou que tem bastante semelhança. Mas, ó. Só para vocês verem como o kit que ele comprou. Olha como já fica da hora. E tem outros estilos... Hum... Mano, ficou muito louco. Ficou da hora. Olha isso aqui, ó. Então, é o tipo de personalização que você... Aqui você nem percebe, né? Mas quando liga... Outro aqui, ó. Então, esses feedbacks estão muito positivos mesmo. Olha só. Personalização top. Várias marcas de teclado aqui. Praticamente compatível com qualquer tipo de teclado que você quiser, galera. E fica muito bonito, ó. Ó, outro tipo de full size aqui. Estilo meu. Quase igual o meu ele colocou. Então, realmente, fica da hora. Ufa. Bora lá. Ó. Muito top. Isso aqui é do Aliexpress também. Então, ó. Realmente, muito top. Fica essa dica para você. Personalização aqui de milhões. Infinitas formas que você pode personalizar. Principalmente nesses daqui coloridos, ó. Tem três cores. Infinitas possibilidades. Você pode deixar personalizado aí. O espaço vermelho aqui. O ESC vermelho. Põe as WSD vermelhas. O jeito que você quiser. Tá muito barato. Show de bola. Detalhe. Chegou para mim em dez dias. Tá? Caso alguém pergunte aí. Fica aí. O feedback chegou em dez dias. Beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Dúvidas, críticas, gestões? Deixe aqui nos comentários. Curte. Compartilha. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.